Para saber mostrar o que ainda nos falta aprender. Vamos abrir com a tuna da Casa da Criança. Vamos tocar quatro músicas tradicionais. Foi outro projeto desenvolvido por mim, cá em Sandim. E, antes que vos esqueçam, agradecer o apoio da Jota de Fraguesia. Sem eles não seria possível fazer isto. E agradecer, acima de tudo, a vossa vinda cá. Obrigado. 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 Obrigado.